Jê-ru-sa-ê-ma Nú-shá-ma-ka-na-pi-sa Jê-ru-sa-ê-ma Nú-shá-ma-ka-na-pi-sa Jê-ru-sa-ê-ma-na-pi-sa Jê-ru-sa-ê-ma-pay-sa Canta-me da fama de vida, cita-se na rua Canta-me da fama de vida Canta-me da fama de vida, cita-se na rua 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 Canta-me da fama de vida Canta-me da fama de vida, cita-se na rua 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 Canta-me da fama de vida Canta-me da fama de vida Canta-me da fama de vida, cita-se na rua 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 Canta-me da fama de vida, cita-se na rua